Olá pessoal, bora preparar esse delicioso bolo de chocolate recheio de brigadeiro e granulado e por cima MM. Então pessoal, eu tenho já um bolo preparado aqui de chocolate, tem até a receita aí no canal. Eu já preparei ele, já cortei em tiras largas, pra mim tá montando aqui nessa forma, comecei já a montar. Aí também tem aqui o brigadeiro. Para a receita do brigadeiro eu utilizei um leite condensado, um creme de leite, 100ml de leite, uma colher de margarina, duas colheres de maisena. Aí misturei tudo bem misturado e levei o fogo, mexendo bem até ficar nessa consistência que está aqui, ó. Aí deixei esfriar um pouquinho para estar recheando o nosso bolo. Então pessoal, bora para a nossa calda. 3 colheres de chocolate, esse chocolate que eu preparei é chocolate em pó, 3 colheres de açúcar e 1 xícara de água. Misturei e levei ao fogo até ferver. Depois deixei esfriar para estar molhando aqui o nosso bolo. 4 colheres de chocolate em pó, que é de chocolate puro. Esse chocolate puro incrível é ao leite e meio amargo. Esse chocolate é muito bom, utilizo ele para estar fazendo meus bolos de potes aqui, também para estar fazendo cobertura para bolos. Ele é muito bom, pessoal. Então pessoal, aqui não tem segredo. É só colocando aqui o brigadeiro. Então pessoal, eu estou aqui colocando o brigadeiro. Eu não deixei ele esfriar muito, porque eu estou fazendo com pressa. Eu nem ia gravar, resolvi gravar de última hora. Mas já está quase frio aqui o nosso recheio. Aí eu vou montar aqui o nosso bolo. E vou deixar, porque tem muito recheio, vou deixar um pouquinho aqui para mim acrescentar o restante dos ingredientes. Para mim está fazendo a cobertura, para mim está finalizando aqui o nosso bolo. Então pessoal, aqui não tem segredo. E é muito fácil. Eu preferi fazer aqui nessa forma de prático redondo, para mostrar para vocês que mesmo se você não tiver uma forma redonda aí que vai ao forno, você pode estar montando o seu bolo de chocolate aí. É só fazer o bolo na forma quadrada e depois você cortar e montar o seu bolo aí na forma aí do jeito que eu estou montando aqui, pessoal. Muito fácil. Depois ele vai sair muito facinho. Depois que montar ele, eu vou levar ele para a geladeira. E vou deixar durante uma hora lá, né? Para ele fixar uma massa no outro, né? Para a gente estar finalizando o nosso bolo. Aqui eu só ir colocando os pedaços de bolo e arrumando bem direitinho eles aqui, né? Bem incomodado. Para a gente levar na geladeira ele bem molhadinho, né? Não precisa ser bem molhado, molhado. Mas o molhado, porque o seu bolo não vai ficar seco, né pessoal? Aqui é só organizando aqui os pedacinhos de bolo. Aqui do jeito que eu estou fazendo aqui. E depois é finalizar o nosso bolo, pessoal. Esse bolo é uma delícia. É um bolo tentação. Porque é puro chocolate, né? E fica muito bom, pessoal. E espero que vocês gostem aí, pessoal, dessa receita que foi feita aqui na última hora, viu pessoal? Para vocês aí. Quem for chegando no meu canal, pessoal, e não for inscrito no meu canal, se inscreva. Comente a receita. Não se esqueça de deixar o like. Ativar o sininho. Compartilhar também com seus amigos aí, pessoal. Para estar crescendo nesse canal aqui, né? Então, pessoal, aqui eu já estou quase terminando de montar tudo. Aí eu vou colocar também esses farelinhos aqui do nosso bolo, né? Para estar organizando aqui bem direitinho. E depois eu vou levar na geladeira. E mostrar para vocês como vai ficar o nosso bolo aqui, pessoal. Super fácil. Aí eu já tenho separado ali o chocolate. Que é o chocolate em frox, que eu vou estar colocando por cima. Colocar bastante cobertura. E também vou colocar o M&M. 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 E também vou colocar o M&M.